Simbora Douglas Pereira Era o seu amor agora Não há saudade depois Seu caminho pela vida fora Antes que o fim Pare de nós dois Quero sua companhia Caminhar na mesma direção É certo que um certo dia Vida nos separe em alguma estação Quero flores em vida Seu sorriso a iluminar Lágrima de despedida Não estarei por perto Para enxugar E a galera chega mais sozinho Eu quero vim Eu quero vim Ver a vida Quero flores Flores em vida Colhidas Flores em vida Cornilhas Do jardim do amor Do nosso amor E esse é pra quem tá apaixonado Chora coração, hein?